Salve, rapaziada! Tudo bom com vocês? Chegou o pacote do Frank Woods, né, galera? Bora comprar ele agora, tá, gente? E antes de mais nada, vai ter sorteio do pacote do Frank Woods. Claro, gente! A gente vai sortear três Frank Woods pra vocês, tá, galera? Pra concorrer, olha o primeiro comentário fixado por mim. A gente vai dar três Frank Woods pra vocês. Olha o primeiro comentário, faz tudo bonitinho e você vai estar concorrendo. O sorteio já é semana que vem. E não esquece que amanhã, gente, é o sorteio dos 10 passes, tá? Então, sem mais delongas, vamos ver o que tem aqui. Galera, tá razoável o valor, hein? 1.680? Bem que podia ter vindo por 1.000 CP, né, galera? Mas vamos lá. Tem essa MSMC aqui. Ela tá bem diferente. Aí tem o Wingsuit, vamos ver se ele tem algum efeito. Ele é épico, né, rapaziada? Normal. Vamos ver o paraquedas. Ó, o paraquedas não tem efeito. Deixa eu ver a mochila. Também não. Ó, tem um emote. Vamos ver o emote. Qual que é? Da hora, da hora. Esse aqui eu achei legalzinho, rapaziada. Ó, da hora. Galera, vamos ver aqui o bannerzinho, a moldura. Rapaziada, só para falar para vocês uma coisa bem importante antes de eu comprar. O valor, galera, tá legal. Mas se tivesse por 1.000 CP, seria melhor para a gente. Fala aí, rapaziada. Bora comprar, tá? O Frank Woods aí por 1.680. Aqui tá o grande Woods, tá, gente? Acabei de comprar ele. Tá muito bonito. Não esqueçam de participar do sorteio no primeiro comentário, tá, gente? Lembrando, rapaziada, que o Frank Woods, ele... Lembrando que o Frank Woods, rapaziada, ele é um personagem que acabou de chegar na franquia do Mobile. E o mais legal de tudo, sabe o que que é? Rapaziada, o Frank Woods é a primeira vez que chega no Mobile e vem em pacote. A gente pensou que era loot box, roleta. Isso é um bom sinal. Tomara que ele sempre traga um personagem novo. Em pacote, né, galera? Ajuda bastante. Porque pelo menos a gente sabe o valor que custa, né, gente? Bora pegar aqui e fechar. Vamos colocar ele aqui no Battle Royale, tá, gente? Bora colocar ele aqui. Testar o nosso Woods aí, tá? Aqui a gente já tem ele, tá, gente? Olha como ele é bonitão, rapaziada. Dá só uma conferida. A roupa dele tá muito bonita. Deixa eu ver se ela mexe. Não mexe. Mas tá muito legal. Aqui, ó, dá pra ver bem ele. A barba, os detalhes do cabelo. Tá muito legal, a bandana. Tá realmente de parabéns o Woods, tá, gente? Bora começar aqui a playzinha. Abaixadinha no volume. E, gente, fiquei feliz dele vir em pacote. Mas, galera, vamos aí testar ele aqui. Vamos colocar qualquer classe. Vamos ver pra cá. Ó. Bonito, hein, gente? Gente, caraca. Muito lindo o nosso querido Frank Woods. Vamos ver pra cá. Olha que legal. Olha o rosto dele. Muito bacana, né, gente? Felizão aí do Woods vir. E o bacana é que é um valor fixo, né, rapaziada? O valor fixo ajuda bastante. Porque a gente sabe quanto fica. Não corre risco de vir a mais, né, gente? Então, bora colocar aqui. E... Plac. Vamos começar, gente. Bora ver ele aí pulando, tá? Vamos lá. Ó. Olha o nosso HUD isso aí, rapaziada. Lindo demais, né, gente? Bora pular com ele aqui do avião. Mostrar ele pra vocês. Em seguida, eu já mostro na tela inicial. Bora cair em qualquer lugar aqui. Acho que eu vou cair aqui. Porque aqui ninguém tenta me matar, gente. Eu acho, né? Vai que, né? Esse paraquedas é da hora, gente, o efeito, né? Porque, tipo, esse paraquedas parece que tá pegando fogo, literalmente. Eu curto esse paraquedas. Acho bem da hora ele. Vamos encostar ele aqui. Vamos pôr aqui pra ver. Ó. Muito legal, né, rapaziada? Bora ver aqui mais uma. Vamos ver o corpo dele, como é que tá. Eu curti essa roupa dele. Achei muito bem feito. Tatuagem no braço, tá maneirando a nele. Tá bem legal, ó. Vlau. Vlau. Da hora, né, gente? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver o rosto dele, rapaziada. Da hora, hein? Show de bola. Agora vamos ver aqui mais uma. Essa aqui é outra? Deixa eu ver se é a mesma. Ah, não. Essa aqui é a mesma. Mas tá bonito, hein, gente? Deixa eu me jogar aqui pra ver. Ó, galera. Muito lindo, hein? Show de bola. Adorei o Woods. Olha que maneiro. Então, esse aqui é o nosso Woods, tá, gente? Vou sair aqui. Voltar pra tela inicial. E, galera, vou falar a verdade. Eu amei o Woods. Tá muito bonito. Tá tudo perfeito nele, tá, gente? Deixa eu voltar aqui pra tela inicial. Mostrar pra vocês. Ó, atrás. Capuzão, mochila. Tatuagem no braço. Uma bandana ali, estilo Rambo. Tá muito bonito, né, gente? Então, amei o Woods, tá? Primeira vez que a gente tem ele no mobile. Melhor de tudo, o nosso querido Woods chegou em pacote pra gente, né, galera? E aí, também, vocês deixam no comentário do Woods, aí, quem é que tem intenção de comprar ele, tá? O valor do pacote, galera, não foi uma crítica, tá, gente? O valor do pacote tá bom. Mas, é como eu falo, se fosse um pouco mais barato, mais pessoas poderiam ter. Se fosse na faixa, por exemplo, de 1000 CP, é um pouco mais acessível do que você comprar por 1680. Pra vocês terem uma base, galera, hoje, o de 800 não daria. Você pegar dois pacotes de 800, da 1600 também não dá. Teria que comprar dois pacotes de 800 e um de 80. Isso na minha conta, que é a mais barata. Então, sairia, bota 38, então, 76, com 4, 80 reais. O Frank Woods sai aproximadamente 80 reais, galera. Então, tá um valor bacana. Se fosse 1000 CP, seria quase metade disso. Saíria na faixa, acho que, de uns 50 conto, mais ou menos. Então, rapaziada, deixa no comentário aí o que vocês acharam, tá? Eu achei ele lindo. Sai na faixa dos 80 reais. O valor fixo é a melhor coisa que tem, né, gente? Espero que vocês estejam curtidos. Não esqueçam do sorteio, tá, gente? Ótima noite pra todo mundo. Fiquem com Deus. E agora a gente tem aí o Frank Woods. Finalmente. Melhor de tudo, com preço fixo, galera. Tamo junto.